Música O médico Eleus Spiva recebeu no gabinete da presidência da Câmara Municipal de São José do Rio Preto a medalha do brasão do município, uma das mais importantes honrarias oferecidas pelo poder legislativo da cidade. O presidente da Casa de Leis, o vereador Pedro Roberto do Patriotas, comandou o ato solene que foi restrito por conta dos desafios impostos pelo isolamento social para frear a disseminação do vírus da Covid-19. O autor da homenagem, o vereador Júlio Donizete, do PSD, destacou a importância de se reconhecer o trabalho de 40 anos de Eleus Spiva o Rio Preto. É o nosso ex-prefeito, o qual foi secretário da Saúde, fez muito por São José do Rio Preto e tem muito ainda que dá pela nossa cidade. O presidente Pedro Roberto lembrou que além da esfera nacional, Eleus também foi secretário municipal de Saúde e ocupou o cargo de prefeito da cidade, já que foi vice-prefeito de Edinho Araújo. Uma alegria para mim poder entregar aqui ao lado do vereador Júlio Donizete, autor da homenagem, ao doutor Eleus Spiva, uma pessoa que a gente gosta, que a gente acompanha, uma pessoa que gosta de Rio Preto, que ama essa cidade, que já tem um trabalho importante a nível nacional, como deputado federal, e também como um trabalho importante para a cidade de Rio Preto, na condição de vice-prefeito, que foi, na condição de secretário de Saúde, ajudou a reorganizar a saúde, um trabalho muito importante. Então é uma alegria o poder legislativo dessa cidade, eu na condição de presidente, poder fazer essa homenagem, entregar essa homenagem ao doutor Eleus Spiva. É um reconhecimento importante desta Câmara que representa a população da cidade. Também participaram da homenagem os vereadores Jorge Menezes, do PSD, e Karina Caroline, do Republicanos. Eleus Spiva nasceu em 13 de junho de 1953 na cidade de Santos, no litoral paulista, mas há 40 anos está estabelecido em Rio Preto. Especialista em medicina nuclear, já foi presidente da Associação Médica Brasileira e ocupou cadeira de professor na FAMERP. Deputado federal, Eleus Spiva foi apontado pela revista Veja como um dos parlamentares mais atuantes do Congresso Nacional. Uma alegria muito grande estar na Câmara de Vereadores de Rio Preto. A casa aqui ecoa a vontade popular, o desejo dessa cidade, e não tem jeito de não ficar emocionado. Eu, há 40 anos atrás, eu brinco que a gente não escolhe onde nasce, mas escolhe a cidade que a gente vai constituir uma família, criar os filhos. E eu escolhi Rio Preto como a cidade da minha família. Então, receber uma homenagem e receber um reconhecimento da classe política da cidade, para mim é uma emoção muito forte. Música 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 Música